Na última quarta-feira, o basquete do São Paulo venceu o Pato por 80 a 74 no ginásio SESI no Paraná. Os destaques da partida foram Ancelone com 16 pontos e 8 rebotes, Tayroni com 12 pontos e 4 rebotes e 1 assistência e Miller com 12 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. Agora, o São Paulo volta às quadras pela BCLA. O São Paulo vai disputar a terceira janela da competição sediada no ginásio do Morumbis. Os jogos serão no dia 10 contra o 15 e no dia 12 contra o Nacional. Invicto na temporada, o São Paulo fez mais uma vítima em 2024. Na última quarta-feira, no Morumbis, os reservas do São Paulo venceram o Água Santa por 3 a 0 e mantiveram o embalo no ano, já que teve o título da Supercopa do Brasil e parece ter cada vez mais encaminhado a sua classificação para o mata-mata do Paulistão. Bobadilha, novidade na equipe, anotou um golaço e abriu o caminho para a vitória São Paulino, que teve gols de Juan e Alain Franco no segundo tempo. Com um jogo a menos, o São Paulo é líder do Grupo D do Paulistão com 13 pontos em 5 partidas. Agora, o São Paulo volta a campo no sábado em Campinas, quando encara a Ponte Preta. Tiago Carpini elogiou muito o elenco de São Paulo após a vitória sobre o Água Santa na última quarta pelo Paulistão no Morumbis. O técnico enviou a campo uma equipe reserva e, mesmo assim, viu o time ganhar sem dificuldades. Após a partida, ele destacou não só a qualidade técnica do elenco, mas a competitividade que o São Paulo demonstrou nesse início da temporada. São cinco vitórias, um empate e seis jogos disputados. Ficou muito nítida a capacidade do elenco, forte e comprometido. Enfrentamos dificuldades quando se roda muito o elenco. Perdemos essa sequência, mas o mais importante é a disposição. Nos dá uma segurança ter um grupo tão qualificado, mas destacou outro ponto, a competitividade. Essa entrega do dia a dia, o resultado está aí no campo. Temos ótimas opções para variar o elenco, mas destaco essa competitividade. É um grupo que se acostumou a vencer e precisamos manter essa chama acesa. O técnico ainda afirmou que se sente seguro para fazer testes no São Paulo após o boniço de temporada, sobretudo com a conquista da Supercopa do Brasil e a quebra de tabu diante de Corinthians em Itaquera. Mesmo assim, pede pés no chão para dar sequência às boas atuações. Nunca vamos ter tranquilidade em um clube como o tamanho de São Paulo. Temos que estar prontos para dificuldades, manter os pés no chão, mesmo em um momento bom. O que me dá mais segurança é o dia a dia, o compromisso, essa capacidade dos atletas. Finalizou! O meia Ramiz Rodrigues deixará o São Paulo. O jogador comunicou à direção de futebol que quer sair e o clube rescindirá o contrato do colombiano. A conversa se deu nesta semana. Nela, o jogador teria sugerido um acordo amigável. O jogador afirmou que teve poucas oportunidades no clube e que gostaria de ficar perto de sua família. O São Paulo agora vai analisar as condições para encerrar o contrato. Na última quarta-feira, enquanto os colegas estavam concentrados para o jogo contra o Água Santa no Morumbis, Ramiz treinou no Estrela Barra Funda com outros jogadores que não foram relacionados para a partida. O jogador ainda não atuou nesta temporada e nem sequer está inscrito no Paulistão. O São Paulo informa que o colombiano tem feito atividades com controle de carga, indicando problemas físicos que Ramiz nega ter a pessoas próximas. O jogador também relata a pessoas um incômodo com a suposta dívida com o clube. Mas o dirigente do São Paulo diz que esse tópico não foi abordado na conversa com o jogador. Pelo São Paulo, Ramiz fez 14 jogos, todos no ano passado, e anotou um gol.